Seguramente envolvimento, de facto o fórum consegue envolver todos estes stakeholders de forma orgânica, natural e é essencial para o nosso mercado que o fórum esteja presente e com a força que está. Seria parcerias, portanto parece-me que seria por aí. Visibilidade, se calhar, por motivos óbvios, não é? Porque cada vez tem mais afluência, cada vez também tem mais prestígio e, portanto, diria isso. Eu permiti-me descrever em duas, encontro e conhecimento. Encontro porque, de facto, é um encontro do setor em si, os principais operadores estão cá, reencontramos-nos, trocamos experiências e apresentamos conhecimento pela qualidade das palestras, pela qualidade dos intervenientes e por tudo aquilo que vimos cá, aprender de novo em termos de evolução do setor. Se tiver por dizer isto numa palavra, basicamente eu diria que era potencial. Potencial, efetivamente, pelos contactos, por toda a ambiência que o fórum proporciona e por toda a networking que o fórum proporciona, o potencial permitirá ter mais crescimento para o futuro. Mas, como costumo dizer, os seguros não são um tema sexy para se falar e é bom as pessoas falarem de seguros, saberem que podem estar garantidas contra os diversos riscos, proteger o seu património e não vamos falar de seguros contra. Agora há uma promocidade que eu considero espetacular, que é da Zuri, que é os seguros a favor. E eu sou a favor dos seguros e acho que as pessoas também deviam ser a favor dos seguros, porque é protegermos-se, a nós e o nosso património. Motivador, porque olhámos o que está à nossa volta e ganhámos motivação para querer fazer mais e crescer mais. A comunicação. A comunicação hoje em dia está cada vez mais distante e estamos sentados à frente do computador e falamos ao telefone e temos reuniões de um e não estamos presencialmente. Isso está-se a perder um pouco e o fórum volta-se a ganhar a sua componente muito importante. Networking, julgo que é o fórum ideal para nós reconhecermos novos colegas, devemos vermos outros já existentes e no fundo tentar realizar negócios ou parcerias que nos levem a fazer negócio. Inovação. Eu acho que é importante para o setor nós termos aqui um momento de encontro para todos os players do mercado. É um momento de partilha, de encontro e trazer novas soluções para o mercado e para este setor que tanto precisa de rejuvenecer. Eu acho que aqui é uma ponte de estabelecer contactos, não é? Portanto, os visitantes vêm já com uma determinada expectativa também conhecer o que é que está a acontecer de novo no mercado ou conhecer algo que ainda não conheçam. E no fundo quem está cá também quer dar a conhecer no fundo os produtos, o que é que é, o tipo de serviço é que presta. Eu acho que aqui é questão de colocar no fundo, diria eu, a norma da lei da oferta e da procura, neste caso dos visitantes, e de quem está presente na feira. O que é que está acontecendo?